Sorrisinho de puro, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rei nesse psico Sorrisinho, sorrisinho de puro, deixa ela sonhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuada Se o uísque rei nesse psico Sorrisinho, sorrisinho de puro Bola pra tudo, pra tudo, pra tudo Ela vem toda sonhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rala Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa Itacavara e ela vem toda sonhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rala Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa Itacavara Sorrisinho de puro, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rei nesse psico Sorrisinho, sorrisinho de puro, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rei nesse psico Sorrisinho, sorrisinho de puro Isso é bumuzinho Pisada sem limite E ela vem toda sonhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rala Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa Itacavara e ela vem toda sonhada Me pedindo tapa, rebolando a sua rala Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sonhada, vou levar ela pra casa Itacavara Deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rei nesse psico Vem, 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 vem Sorrisinho de puro, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Escondendo a tatuada, se o uísque rei nesse psico Sorrisinho, sorrisinho de puro Cabeça no paredão Seu classe é desse, estoura nós aí Alô, da balu digital, do design moral Estourou Você já sabe qual é Repertório novo papai Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a vaginal Passar o shopping pra tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz tacinha pra tirar a roupa Quer rir por cima E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Pra que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipótese Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra tua garrafa faltava bem coco Chá docinho, whisky, água de coco A poção de rechade pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping pra tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca É o que? É o que? Black Cities Black Cities Atualizou Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, acho que eu vou Taca nessa novia dentro do bolo E digam que esse bolo vou te amassar dentro do bolo É o que ela quer sentar pra mim Surigão! Taca essa novia dentro do bolo Estigo com esse bolo vou te amassar dentro do bolo Ó, a novia que me esculachou Quando o jogo virou Taca pra mim bem, minha terra rafa estourou Eu tô botando pressão Bora superu Me botando a pressão dentro do bolo Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, meu Taca essa novia dentro do bolo Estigo com esse bolo vou te amassar dentro do bolo Taca essa novia dentro do bolo Taca essa novia dentro do bolo Estigo com esse bolo vou te amassar dentro do bolo Taca essa novia dentro do bolo Taca essa novia que me esculachou Olha como o jogo virou Taca essa novia dentro do bolo Taca essa novia dentro do bolo Taca essa novia dentro do bolo Taca essa novia que me esculachou Taca essa novia e las que sento pra mim Taca essa novia que eu não tenho E botam a pressão no futebol É tudo do gol Em plena sexta-feira Carro cheio de mulher E eu na minha cabeça Só se vinha o cabaré E eu desesperado Ligue pro amigo Zé Manda aí o pix, cara Deixa de me gué E ele veio com enrolação Que já chegou a fatura do cartão Mas pode ouvir do seu status Só bebida importada e cavalo E aí E aí E o pix, papai Nada ainda Tô precisando pra sair com as meninas E o pix, papai Tu esquechou? Cada safado vai enrolar teu arroz E o pix, papai E nada ainda Tô precisando pra sair com as meninas E o pix, papai Tu esquechou? Cada safado vai enrolar teu arroz Morte Quem é? Alô! 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 E cara deixa de ninguém E ele vem com enrolação Que já chegou a fartura no cartão Quando eu vi no seu status Só bebida importada e cavalo E o Pix, papai? Nada aí E pra sair com as meninas E o Pix, papai? Tu esquecei Cada safado vai enrolar teu avô E o Pix, papai? E nada aí Tô precisando pra sair com as meninas E o Pix, papai? Tu esquecei Cada safado vai enrolar teu avô Ei, Guilherme, essa foi Aqueles que não venha, viu? Que não paga ninguém É só acumulando e não paga, vixe Faz o Pix, miserável Lucas Pisadinha Lucas Pisadinha Tava na tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro De frente e de costa Porque o vaqueiro vai de fã Vai, ela quer sentar pro vaqueiro Gostando a sacanagem Tu conversa, tu capai? Tô tatuada Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costa Porque o vaqueiro vai do jeito que ela gosta Tava na tatuagem Tava na tatuagem Ela me deixou toda a moeda Tava no meu corpo Batendo na minha cara 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 Olha a peça Aê! Lex e Deus Lex e Deus Aperta mais ouvidos paredão Comigo assim, ó Ela quer sentar pro vaqueiro Gostando a sacanagem E volta o compreensão Botar na tatuagem Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costa Porque o vaqueiro Faz do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro Gostando a sacanagem De volta o compreensão Botar na tatuagem Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costa Porque o vaqueiro Faz do jeito que ela gosta Vai! Bota a tatuagem Me deixou toda a moeda Aperte o play na estrela Vai Manoel, vai Manoel, tamo junto Essa novinha tá doidinha, tá pedindo com vontade Hoje que eu te pego, toma, toma, ropa, vová Prazer tudo no primeiro, ninguém vai saber Se tudo no primeiro, ninguém vai saber Toma, toma, macetada E toma, toma, vira, macetada com prazer Pode tá tapando a cara, pode tá tapando a boca Aperte o play na estrela, deixa o play na estrela Essa noite eu sou aquela que tu usaria a boca Essa noite eu sou aquela que tu usaria a boca Então vai gravando, vai me trago no corpo Vai me trago no corpo, vai me trago no corpo Não vai me trago no corpo, não esqueça tua melhor forma Joga na pressão, assinou Essa novinha tá doidinha, tá pedindo com vontade Hoje que eu te pego, toma, toma, ropa, vová Se tudo no primeiro, ninguém vai saber Se tudo no primeiro, ninguém vai saber Toma, toma, macetada com prazer Toma, toma, vira, cara Eita! Pode tá tapando a cara, pode tá tapando a boca Sente o play na estrela, deixa o play na estrela Essa noite eu sou aquela que tu usaria a boca Essa noite eu sou aquela que tu usaria a boca Então vai gravando, vai me trago no corpo Então vai gravando, vai me trago no corpo Pra tu não esquecer tua melhor forma Pra tu não esquecer tua melhor forma Vai, meus amigos da pisaria, tamo junto, vai Tacando o suílio, abraçando os variazinhos Atualizou mais um dos paredões, aí Aí, ó Comigo É que se desce É que se desce Pega, vá, vová Pega, vá, vová Siga Balancei Balancei o barraco Joguei a piveta Naquela pediu, bota, bota Pega, vá, vová Pega, vá, vová Pega, vá, vová Pega, vová Pega, vová Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Pega, vová Pega, vová Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Ouça ali, ouça ali, vai É pra chão, meu filho Comigo assim, ó Balancei o barraco Joguei a piveta Balancei o barraco Ela pediu, bota, bota Vai, pega, vá, vová Pediu, bota, bota É, pega, vá, vová Balancei o barraco Joguei a piveta Segura Joguei a piveta Pedi, bota, bota Pega, vá, vová Ela pediu, bota, vová É o quê? Ah! Pega, bolado Pega, bolado Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Ele pega, bolado Ele pega, bolado Depois a lavandinha Balançar o seu barraco Depois a lavandinha Balançar o seu barraco O que é que é isso? Alô, balãozão do Brasil Tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo, hein? Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente tá só procando fazer O que é que é que é que é isso? Não merece o vacilão Se ele te der fora Eu vou te dar o meu caixão Caso ou certinho Você é carente Eu dou de um cara carinho Laga dessa velha Você é E aí? Se eu beijar dozinho Eu posso fazer o teste Fazer esse ok Enquanto você se diverte Sou amigo Só que o senhor me merece Posso fazer o teste Fazer esse ok Enquanto você se diverte Mora de alguém ... ... Daqui a pouquinho M ultra Ah Já faz tempo que eu tô nessa Seu namorado dá uma breve Sá que aqui apagou as votos deles com você De momento eu tô só postando fazendo é preto Lindo desse jeito não merece um afinal Ele que deu fora eu vou te dar o meu coração Casou certinho Você é carentinho, eu dou dupla na carinho Larga nessa verde, eu sou uma amiga só que sou Um beijadorzinho pode fazer um teste Enquanto você se diverte Larga nessa verde e você Um beijadorzinho pode fazer um teste Fazer um sofrer enquanto você se diverte Swim on the green Lecce Deus E cinco da manhã o dia amanhecendo Está indo até o cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Apagada do churinho Rasga E o dia e cinco da manhã Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dreja já foi três Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Oh, 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 oh E o amor Eu chorei E aí? Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela Vai, meu Duduzinho Não sei que vale a percurso, papai Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo Sabendo que eu não quero nada, nem eu nem ela tá pegando a cara Gostando de iludir, depois que ela aprovou Não quer sair de cima de mim Não quer sair de cima de mim É que ela gosta dos cachorros, um dos vaqueiros Ela gosta dos cachorros, um vaqueiro descarado Ela senta e eu não pá, 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 pá E ela gosta dos vaqueiros E pá, 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 pá Ela gosta dos cachorros, um vaqueiro descarado É que ela senta e eu não pá, 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 pá Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu não quero nada, nem eu nem ela tá pegando a cara Gostando de iludir, depois que ela aprovou não quer sair de cima de mim Ela abandonou o sete, já vem pra coisa errada que mata, sai de cima de mim Ela gosta dos cachorros, um vaqueiro descarado E ela gosta dos cachorros, um vaqueiro descarado Vem, tarrafas, o sete, o achirão, tamo junto Black CDs Black CDs Canta comigo, aí Não quero nem saber quem eu fui você Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer, não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me respeitar, vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo, pensa que vai consertar tudo Então me diz como é que eu consertar Se o mês que cedeu a tudo que não dá pra mim Deixa cobrar, cedeu e eu tô com o corpo pra desabraçar E já vem como vai consertar Ah, meu coração quebrado, você não pode colar A dor da praia, se eu não tem remeto a cura E já vem como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor pra dar Não quero nem saber quem eu fui você Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer, não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me explicar, vou logo te falar Se as palavras não me interessam Parece um absurdo, pensa que vai consertar tudo Então me diz como é que eu consertar Se o mês que cedeu a tudo que não dá pra mim Deixa cobrar, cedeu e eu tô com o corpo pra desabraçar E já vem como vai consertar Contra a abração Se meu coração quebrado, você não pode colar A dor da praia, se eu não tem remeto a cura E já vem como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor A banca dos paredes Despeita firma Eu leva um, leva dois, leva três Tome ponta do corno outra vez Eu leva um, leva dois, leva três Tome ponta E ela já é rodada Quer rodar outra vez O mundo tá parando Esse cara é três Eu leva um, eu leva dois Tome ponta do corno outra vez Eu leva um, eu leva dois Tome ponta do corno outra vez Eu leva um, eu leva dois, leva três Tome ponta E ela já é rodada Eu leva um, eu leva dois Eu leva um, eu leva dois Tome ponta E ela já é rodada Eu toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É um pouco horrível E toma, 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 toma tudozinho Guilherme Bli FLEC SE DEUS FLEC SE DEUS A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela, quem foi o vaqueiro? A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro E ela quis, foi show Curti como vaqueiro, dá pra fazer no amor E ela quis, foi show A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela, quem foi o vaqueiro? Ele está com ela, quem foi o vaqueiro? A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Deus paixão, vai levar pra cama e o outro pro caminhão O vaqueiro tem que ter Deus paixão, vai levar pra cama e o outro pro caminhão Ela quis, foi show Tipo um vaqueiro, vai levar pra cama e o outro pro caminhão E ela quis, foi show A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Vai, João Estica a farra aí comigo Eu ligo o som do paredão E libera a mulherada Vai conversar e vai até de madrugada Vai conversar e vai até de madrugada Falaram no cavalo, falaram no cavalo Eu vou levar o meu cavalo E na roça do jumento vou levar no paredão É o chão, é o chão, é o chão, é o chão Aqui nós é a roça Chão, chão, chão Nessa roça com o jumento eu vou levar É o chão, é o chão, é o chão Aqui nós é Chão, chão, chão Na roça com o jumento eu vou levar no paredão Eu ligo o som do paredão E libera a mulherada Vai conversar e vai até de madrugada Vai conversar e vai até de madrugada A palavra de babá 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 Que que é isso, hein? Escuta o hit do Brasil Mais uma nossa Sou vocês Hoje é você, o seu parado Seu safadão Te lembra pro meu quarto Eu vou botar cobrezão Vinheta to manhado Te dá um vácuo Empinando a bunda Vou pegar você de quatro Sou safadão E aí? Siga! Eu sou ninguém mais jogueiro no Brasil Hoje eu vou ser o seu parado Vou botar o seu safadão Te levar pro meu quarto E não tá cobrezão Vinheta to manhado Te dá um vácuo Empinando a bunda Vou pegar você de quatro Sou safadão E aí? Fica! E aí? E aí? É, 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 é É, é É, é, é Black City Aqui nós é paeiro, começa turbindo tudo Fugirem nós queimamos, a firma quebra tudo Galera jumento da minha casa, vou cantar aí, ó Me bota, me bota, me bota, me bota na minha boquinha O litro de vodka, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota, me bota, me bota na minha boquinha O litro de vodka, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota na minha boquinha Tem que respeitar pração É o swing aí, ó Na mesa o litro de red Ótica solo, aqui nós é paeiro, começa turbindo tudo Gerenas queimamos, a firma quebra tudo Espiranha, cobiçado, desejo de todo mundo E o litro de vodka Os generos queimamos, a firma quebra tudo Espiranha, cobiçado, desejo de todo mundo Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota, me bota Bota na minha bocinha, unido de foco, 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 me bota, bota na minha bocinha 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 E Cavalona Meu vereador Menon E Bob Teixeira, tamo junto, hein Ah, meu filho Minha galera de Cariú, tamo junto, hein E ela vem pra cavalgada, produta tua Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Alô, Italo E a sala, tamo junto, hein E Cavalona E a sala, tamo junto, hein E a sala, tamo junto, hein Vai rebolando mercadoria Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um pininho O espelharu vai sentar Senta com força, seta no A sala, tamo junto, hein E a sala, tamo junto, hein E a sala, tamo junto, hein Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já voleio feliz No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força sentando Vê que eu não quis lançar pra ela Essa treva é assim Parecia até pensar que não tô rindo Parecia até pensar que não tô rindo Que protege, saca, cancari Saca, cancari Saca, cancari Saca, cancari Saca, cancari Saca, cancari Cadê Léo? Cadê Léo? Falta Léo, né? Saca, cancari Saca, cancari Saca, cancari O tecocinho Alguém lembra desse solinho? Toca, mano, dozinho Toca, mano, dozinho Vá! Eu quero ouvir vocês Eu vou dizer Vai, Italu! Eu vou dizer Vai, Italu! Eu vou dizer Vou dizer Esquena, mancão é Nem namorou a resposta Esquena, mancão é E minha rapariga Rapariga É rapariga É rapariga É rapariga 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 Raparinha Raparinha Ela é raparinha Sim 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 Vitor E olha ela Olha ela, esmojando E deixando a sua irmã e o outro fazia de meu barulho Olha ela, filha de papadinho e meia dança na favela E olha ela, esmojando e deixando a sua irmã e o outro fazia de meu barulho E ela bate o bumbum no vareno 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 E olha ela Filha de papadinho e meia dança na favela E ela, esmojando e deixando a sua irmã e o outro fazia de meu barulho E ela bate o bumbum no vareno E o bumbum no vareno E ela bate o bumbum no vareno E ela bate o bumbum no vareno E ela bate o bumbum no vareno Não é que isso é Deus Isso é uma menina linda, a danada enlouqueceu A máfia na alça do rádio, só quando ela apareceu Sorriso me envolvendo, defesa sexual E lá demora no final, eu não acreditava no que estava acontecendo Ela sorri e me olhava, e o caminho enfroquecendo direto ao assunto Mas não acreditava, ela chegou e me ouvi e começou a falar Vai, tá poupando a gordinha, vai, só sei o meu cachorrinho Vai, tá poupando a gordinha, vai, só sei o meu cachorrinho Toma gostosa, lapada na rachada Você pega e eu pego, lapada na rachada E aí, tá gostoso, lapada na rachada Toma, toma, toma Toma gostosa, lapada na rachada Você pega e eu pego, lapada na rachada E aí, tá gostoso, lapada na rachada Toma, toma, toma Alô, meu parceiro, é o Marcelo Na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Rossi Esse nome, minha linda, danada, enlouqueceu a macarada Deixa quando ela apareceu, sorriso engorreu Fiquei um sensual, pegava e completava, deu maluco no final Eu não agredicava, no que estava acontecendo Ela sorvia e me olhava, e o cânio foi crescendo Direto ao assunto, uma nã, garipa Ela chegou e me ouvi e começou a falar Oi, a pinha bondinha vai, se a sua cachorrinha vai É, neném Muito assanhada, seu pedido, você me dá Tô a palma achada, vai A pinha bondinha vai, se a sua cachorrinha vai Tu quer, tu quer Só se for da rachagem Toma gostosa, na palma achada Você quer que eu pedo, na palma achada E aí, tá gostoso, na palma achada Toma, toma, toma Tom, Juliane, na palma achada Você pede e eu pedo, na palma achada E aí, tá gostoso, na palma achada Toma, 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 toma Alô, Maciel, alô, Maciel, bota pra descer de Lisboa Leque se diz Ela fazia faculdade, morava na cidade Até que um dia eu fui pra maquinada E foi aí que ela se apaixonou Quando eu fui ela, eu me apaixonei também Ela gostou da minha montada e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Se sua cidade vem morar num carinhão Vaqueiro eu, vaqueira é ela E o quarto milho é meu O mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vaqueiro eu, vaqueira é ela E o quarto milho é meu O mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Oh, mulherão na bexiga do bote Ela fazia faculdade, morava na cidade Até que um dia eu fui pra maquinada E foi aí que ela se apaixonou Quando eu me viu derrubar, eu fui a faixa Quando eu vi ela, eu me apaixonei também Ela me apaixonei também Ela é minha dona, minha garota e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Deixa sua cidade sem morar Vaqueiro eu, vaqueira é ela E o quarto milho é meu O mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vaqueiro eu, vaqueira é ela E o quarto milho é meu O mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vai lá, gente, vai lá, gente Fui Dá-lhe, vaqueira é ela O mangala ganhou dela O mangala ganhou dela O mangala ganhou dela O seu jimã e couro Uma morena bela Regula o paredão E bota pra descer A vida de vaqueiro Que ninguém quer perder Dá-lhe, vaqueiro Vamos em caminho Isso é o velho a pisadinha Quando o vaqueiro chega Anima a galera O seu jimã e couro Uma morena bela Arregula o paredão E bota pra descer Que a vida de vaqueiro Que ninguém quer perder Não é filho de patrão E nem de farendeiro Ela é apenas filho De um simples vaqueiro Quando ele chega Arrasta a multidão A vida de vaqueiro É botar o boi no chão Um tampão de cor Penderam o paredão Penderam o chapéu Penderam o chapéu de mão Cabalho a ria Pra botar o boi no chão Filho de patrão E nem de farendeiro Ele é apenas filho De um simples vaqueiro Quando ele chega Arrasta a multidão A vida de vaqueiro É botar o boi no chão O seu jimã e couro Penderam o chapéu de mão Cabalho a ria Do papo Daram o boi no chão Uma morena bela Conquistou seu coração A vida de vaqueiro É ser sempre o campeão O seu jimã e couro Penderam o chapéu de mão Cabalho a ria Do papo Daram o boi no chão Uma morena bela Conquistou seu coração A vida de vaqueiro É ser sempre o campeão Alça o Luzinho Alça o Luzinho Desgraçado, menino Aqui é o rei da pisadinha Eu tô carrado, hein? Eu tô no meu peco, assim, bom O seu jimã e couro Penderam o chapéu de mão Cabalho a ria Do papo Daram o boi no chão Uma morena bela Conquistou seu coração A vida de vaqueiro É ser sempre o campeão O seu jimã e couro Penderam o chapéu de mão Cabalho a ria Do papo Daram o boi no chão Uma morena bela Conquistou seu coração A vida de vaqueiro É ser sempre o campeão Pá Samba, rapiza Samba, do Miser Samba, do Miser Já vai, Guilherme Eu paro de sofrer Padei chorar por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô investendo nessa situação Agora eu vou sair Quero com o que Vou poder me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia Quero ver quem aguenta Travar que eu já deu Vou tocar piseira Vou descer com o meu banho Vou descer com o meu banho Eu vou descer com o meu banho Eu vou descer com o meu banho Eu juro de você que eu não vou mais lembrar Para de sofrer, para de chorar Por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô investendo nessa situação Agora eu vou sair, quero contigo Porra, nem me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia, vamos ver quem aguenta Para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Você com minha boiada bebeia, mas Para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais Lembra aí, para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais Lembra E pra vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Você com minha boiada bebeia, mas Para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais E pra vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Tô com minha boiada bebeia, mas Para vaquejada eu vou, tô capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais Lembra Grava aí, Guilherme! E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar É corneu falido É corneu falido, agora o nome dele É corno e o falido, é corno e o falido, é corno e o falido Agora o nome dele é corno e o falido Quem sabe grana faz a ouvir E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que estava passando Falou que levou o gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito o nome e o dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e tomou tudo do marido Agora o nome dele é corno e o falido É corno e o falido, é corno e o falido Agora o nome dele é corno e o falido É corno e o falido, é corno e o falido Agora o nome dele é corno e o falido É corno e o falido, é corno e o falido Se eu mandar dormir tem que obedecer Família é diferente, comida uma de nada Pela raiva e o falido, é corno e o falido Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda E lá em casa é a mulher que manda Segura sai que me está sumindo Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Manda Guilherme Para o parceiro Cidson Levando a ovinha, acorda papai Só sai se eu deixar, sabe deixa eu beber Se eu mandar dormir, tem que abrir e descer Com a amiga é diferente, o homem não manda nada E acabou o tempo da mulher mandada Lá em casa, ele é a mulher quem manda Lá em casa, ele é a mulher quem manda Para a gente! Para Jonas, Viviana, Pixaria, São Sebastião Para a gente! Sai do meio que o véio tá passando, menino Black Cidius Black Cidius E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente quer te apagar Você aparece com o vestido cego Você tem que dar pra me embriagar e me usar Sabe quando eu vou desistir? Já desistiu a fevereiro O dia deitado de fevereiro Sabe quando eu vou desistir? Quando cai neve no sertão Segura a saia que a bicha tá subindo! Quando cai neve no sertão Segura a saia, segura a saia! Somente eu tu fiz essa tua parte Não me gasto de ferro de bebê E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente quer te apagar Você aparece com o vestido cego Vai me embriagar e me usar Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desistir? Já desistir no coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desistir? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cai neve no sertão Uh! 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 Atualizou Mais uma nossa R Vai Sim Leque se diz 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 Eu cheguei no piseiro Todo mundo vê Minha mulher liga pra mim Me cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro É todo mundo vê Minha mulher liga pra mim Quer cair? Eu cheguei no piseiro Segura o baixinho vai Segura o baixinho vai Segura o baixinho Por riba No medo de mantê-lo Com o amor de rapariga Por riba No medo de mantê-lo Joga pra ação Olha pro riba Olha pro riba Olha pro riba Por riba Por riba Todo medo de mantê-lo Como de rapariga Vamos despedir viu Black cities Black cities Black cities Agora o dação cantou Vem da pisadinha Melhor repertório de piseiro do Brasil pra vocês Joga na batida Meu Duduzinho É hit Tem que responder A pressão que toca no seu paredão Só quem tá feliz e tá solteiro Quero ouvir aí Só você É mais um dia triste Nessa ira que solteiro Sexta-feira começou Deixa eu abrir Mac D Bota um chapéu de couro Eu vou vaquejar Desce por desmantê-lo Eu vou me embrenhar Vou tomar cana pura Vou tomar pitú Tem dez litros pra mim E um ciclato É dia de dodeira E pura condição Desmantê-lo é grande Na frente do paredão Doido tem inveja Na nossa condição Na vida de solteiro E dela não E aí, ó Vida solteiras importa Swing Solteiras importa No meio da vaquejada Solteiras importa Eu faço o que quiser Solteiras importa Eu desmantê-lo com a mulher Vida solteiras importa Vida solteiras importa Vida solteiras importa Eu faço o que quiser Solteiras importa Eu desmantê-lo com a mulher É... Pá, Gabriel Vai que se desce Vai que se desce Vamos, Gabriel Alô, Didi Tamo junto É a pressão do paredão É mais um dia triste Nessa vida de sofrido, sem a feira começou Quando o chapéu de couro eu vou aquejar Despo de manteiga, vou me embriagar Toma canapu, não vou tomar pitu 10 litros pra mim e 5 prato 3 dias de doideira, swingo! O de manteiga é grande, na frente do paredão Onde tem inveja, na nossa condição Viva a vida de sofrido, e aí? Vida solteiras importa, não provoca o raro Solteiras importa, não vem o da raquejar Solteiras importa, eu faço o que quiser Solteiras importa, desmanteiga, luta, mulher E vida solteira, du, 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 du Solteiras importa, eu faço o que quiser Solteiras importa, desmanteiga, tem que ter mulher, tem Esqueça tudo! Guilherme Mix, toda gravação A qualidade chegou, meu filho Atualizou Faca, meu Dudu Faca, meu Dudu